Alexandre, a FICO tinha um foco mais na indústria financeira e como você mesmo comentou aqui durante o evento, esse foco expandiu. Eu queria entender um pouquinho de quando essa expansão começou, quais foram os setores que puxaram essa expansão. Perfeito, se a gente falar da FICO Global, essa expansão começou há mais tempo. Na América Latina essa expansão começou há aproximadamente 5 anos, quando a gente começou a levar as soluções que a gente trabalhava para o mercado financeiro para outras indústrias. Que indústrias são essas? Segmento de seguros, segmento de varejo, segmento de telecomunicações. Então o mercado de modo geral e mesmo algumas indústrias manufaturas, fora desses segmentos que eu comentei. Hoje as nossas soluções estão em toda a América Latina já, em clientes importantes em cada uma dessas áreas, crescendo cada vez mais. A gente até começou a abordagem desses clientes pela própria área financeira de cada um deles, mas depois levando também para a área afim de cada uma dessas áreas. E o que essas outras verticais têm comprado? Quer dizer, o que chama mais atenção? Elas já estão usando Machine Learning, Inteligência Artificial? Essas outras verticais elas já estão utilizando em alguma escala a Inteligência Artificial, Machine Learning. O que elas compram efetivamente? A Faico é a empresa líder mundial no processo de tomada de decisão. E esse processo de tomada de decisão cuida de todo o ciclo de vida, de interação, de uma organização com o seu cliente. Então desde o momento em que você quer entender qual o público você quer atingir, como você faz campanhas de marketing segmentadas. A partir disso, como você traz essa pessoa para ser seu cliente, então como você origina um cliente, como você gestiona os produtos que você vai ofertar a esse cliente, como você se comunica com o cliente. Enfim, você conseguir fazer a experiência do seu cliente realmente ser a melhor possível na relação com a sua empresa. Garantir a reputação desse cliente. Então como você garante que a sua empresa não vai ser afetada em termos de fraude, como o seu cliente não vai ser afetado em termos de fraude. Quando existe alguma questão, por exemplo, financeira envolvendo um cliente, se é necessário estartar um processo de cobrança, como que você pode ser efetivo nessa cobrança, mas ao mesmo tempo aproveitando esse momento para fidelizar o cliente. Um momento que muitas vezes pode ser delicado, porque você está em um pequeno litígio muitas vezes de como você vai cobrar isso do seu cliente, mas se você fizer isso de uma maneira inteligente, uma maneira assertiva, é um momento muito propício para você fidelizá-lo ainda mais à sua marca. Então as empresas vêm trabalhando de forma geral nisso tudo. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente tem que entender que tomada de decisão é um processo bastante amplo. Muitas vezes a gente associa isso só ao mercado financeiro, mas vamos associar de modo geral. Está na nossa vida, está no nosso dia a dia. Tudo que você faz, você passa por um processo de tomada de decisão. Então quando você usa seu cartão de crédito para fazer uma compra, instituições financeiras do mundo inteiro têm que aprovar aquela compra. Eles têm que tomar a decisão se é uma compra verdadeira ou não é. Isso em uma fração de segundos. Dois terços das transações de cartão de crédito, débito mundiais, são controladas pela FICO, por soluções da FICO que os bancos utilizam. Quando você vai oferecer um crédito para um cliente, você tem que saber que crédito oferecer para aquele cliente de modo a diminuir seu risco. Quando você vai lançar um novo produto no mercado, que público esse produto deve atingir. Como você fazer uma campanha focada até para evitar desperdícios de recursos naturais ou mesmo de recursos financeiros. Enfim, tudo é uma tomada de decisão. Quando você fala de uma companhia aérea, que tripulação vai estar utilizando que aeronave e em que rota. É uma tomada de decisão. Quando a gente fala, por exemplo, outros exemplos que a gente tem, a locadora de automóveis. Que pedaço da frota vai estar em que tipo de loja, em que momento do ano. Exatamente para maximizar a utilização dessa frota. Então, o processo de decisão, ainda que a gente não se dê conta, ele está no nosso dia a dia em tudo. E essa é a parte bastante interessante da solução da FICO. Porque ela acaba estando presente no dia a dia das pessoas, mesmo que elas não estejam vendo a FICO naquele momento. E o que tem puxado o crescimento da empresa nos últimos anos na região da América Latina e em especial o Brasil? O crescimento da empresa tem sido puxado por uma decisão corporativa que foi tomada em 2013, de transformar a FICO na América Latina como uma unidade da companhia. Até então, a FICO América Latina fazia parte da região Américas e atuava basicamente como um escritório de venda. Nós, naquela época, tínhamos em torno de 30 pessoas na região. Eu me juntei à companhia exatamente com a missão de criar a América Latina como uma região para a FICO, se tornando a quarta região da FICO. Então, já existia essa América, acho que foi quebrada em duas, América do Norte e América Latina, Europa, Middle East e África e a região de APJ. A partir daí, a FICO começou a fazer uma série de investimentos na região. Hoje, nós crescemos basicamente seis vezes a nossa equipe em como a gente suporta os nossos clientes desde o início de 2014. Então, a gente está falando aí em cinco anos, um crescimento de seis vezes. E a gente sabe que, nesse período, a economia brasileira e da América Latina, de modo geral, passou por uma certa turbulência. Então, quando a gente olha que o nosso crescimento é sempre um crescimento bastante acelerado, é algo que orgulha bastante a gente, os nossos colaboradores. A gente acaba de ganhar também a certificação do Great Place to Work, mostrando o quanto, apesar do crescimento, os nossos colaboradores estão bastante satisfeitos trabalhando na FICO. E esse crescimento é impulsionado, então, por essa razão, pela razão de que a gente passou a ter uma cobertura muito maior em toda a região. E esse crescimento, a gente focou em como atender o nosso cliente. Então, toda a parte de back-office, ele segue sendo feito pelos Estados Unidos. Então, todo o investimento foi feito realmente em atividades customer face. De modo que a gente possa estar entregando cada vez soluções mais importantes ao negócio do nosso cliente. O nosso dia a dia com nossos clientes é muito voltado para as suas áreas de negócio. As nossas soluções têm um impacto direto em cima do negócio deles. E isso foi algo que também influenciou bastante o nosso crescimento. Porque as soluções da FICO, elas se adequam a todas as indústrias e a qualquer fase da economia. Para nós, se a economia está em um momento de recessão ou está em um momento de crescimento, nós temos como ajudar os nossos clientes a crescer. E a taxa de quanto que vai crescer? Como empresa global, a gente não divulga números locais. Mas eu acho que um dos principais indicadores que mostra como a FICO tem sido vista no mercado e como ela tem crescido, é o próprio resultado das suas ações no mercado. Se a gente olhar cinco anos atrás, a gente vai ver que essas ações estavam na casa de 50 dólares. A FICO é uma empresa listada na Bolsa de Valores americana. E atualmente, as nossas ações já ultrapassaram a barreira de 250 dólares. Então a gente fala realmente de um crescimento expressivo no mercado mundial. E um dos impulsionadores desse crescimento é, sem dúvida nenhuma, a região da América Latina.